Dia tenso na Itália com a aprovação definitiva do orçamento para 2013 e a renúncia do primeiro ministro da Itália, Mario Monti. A Câmara dos Deputados ratificou a lei do orçamento com 309 votos a favor, 55 contra e 5 abstenções. Por causa da crise da dívida, o orçamento italiano é marcado por uma forte redução dos gastos do governo. Em seguida, Monti, considerado um tecnocrata, confirmou sua saída da liderança do governo ante o presidente da República, Diorgio Napolitano. A renúncia já havia sido anunciada no dia 8 de dezembro, depois que o primeiro-ministro perdeu o apoio do partido de Silvio Berlusconi. De acordo com analistas, Monti, chamado para salvar a economia italiana à beira do abismo, tomou medidas radicais que obrigaram a população a assumir sacrifícios, mas não atacou os privilégios, principalmente da classe política.